A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante o final de semana, mais uma vez, a creche Irmã Galdiosa, no bairro Wolf, foi arrombada. Do local, um televisor foi levado pelo meliante, que já foi identificado. O mesmo meliante, horas antes, teria arrombado também o posto de saúde do bairro e levou do local um computador, um botijão de gás e equipamentos de informática. A Brigada Militar foi acionada pelo monitoramento da Prefeitura, efetuou buscas, mas não localizou o suspeito. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso.